Um brinquedo muito comum em parques de diversão é o balanço. O assento de um balanço fica na altura de meio metro do chão, quando não está em uso. Cada uma das correntes que o sustenta tem a medida do comprimento em metro, indicado por X. A estrutura do balanço é feita de barras de ferro. Aí todo mundo está vendo aí a estrutura. Nessas condições, o valor de X é igual. Então, interpretando a questão através do método dos 50, ficou muito claro para a gente que é uma questãozinha de geometria. É uma questãozinha de geometria plana. Legal. Interpretando, ficou muito claro isso para a gente. E ele está querendo o quê nessa questão? Ele está querendo o valor desse segmento aqui. Ele quer saber o valor de X, quanto vale o X. Para descobrir o valor do X, o que a gente vai ter que fazer aí? Vamos lá. Aí entra a segunda técnica, a técnica R. Vamos ter que aplicar aqui, vamos aplicar aqui nessa questão, o famoso teorema de Pitágoras. Por quê? Vamos lá. Quem é o X? O X vai ser o valor dessa altura aqui, desse triângulo, vai ser a altura desse triângulo, menos meio metro. Se eu encontro a altura, eu encontro aqui o valor de X, porque é só subtrair meio metro. E como é que eu vou encontrar essa altura? Aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui. Esse triângulo aqui é um triângulo isóicilis, tá? Ó, três metros de um lado, três metros do outro. Então, ele é um triângulo isóicilis, tá? Ele tem dois lados iguais. E todo triângulo isóicilis, a altura, ela também é mediana, tá legal? Tem essa propriedade. A altura, ela é mediana e bissetriz ao mesmo tempo. Então, a altura do triângulo, ela serve como mediana e bissetriz. Se ela é mediana, ela está batendo aqui no ponto médio. O que a mediana faz? Ela separa o segmento em duas partes iguais. Então, vai um metro para cada lado. Aí, acabou. Eu vou aplicar aqui o teorema de Pitágoras para achar a altura. Como é que é o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vai ficar nove. É igual a H ao quadrado mais um. Nove menos um é igual a H ao quadrado. Oito é igual a H ao quadrado. H é igual a raiz de oito. Então, achei aqui o valor da altura. Se eu achei o valor da altura, eu já encontrei o valor de X. Quem vai ser o X? Vai ser a altura, que é a raiz de oito, menos meio metro. Vai ser a raiz de oito, menos zero vírgula cinco. Olhando aqui as opções. Gabarito letra C. Marco o V da vitória. E vai ser feliz. Opa! Gostou dessa dica? Vai fazer o concurso do Enem e quer gabaritar a parte de matemática? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Aqui abaixo do vídeo tem o link do nosso curso. É só clicar e faça agora mesmo a sua inscrição. Por quê? Esse curso vai ser a ponte para a sua aprovação. Nesse curso, você vai aprender o método MPP em três passos. É isso aí. Você vai aprender a interpretar, a resolver e vai aprender também a destravar a matemática de uma vez. E, cara, a sua vida vai decolar. Aqui a aprovação é certa. Você não vai ter mais medo dessa matemática do Enem. Então faça agora mesmo a sua matrícula e venha estudar com quem conhece, com quem aprova. Beleza? Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.